Ficou demais? Vai! Terá, terá, terá Naquele dia o mundo parou pra mim Não tinha mais chão debaixo dos pés E o céu inteiro desabou em mim Eu quis gritar, eu quis fugir Naquele dia o mundo parou pra mim Não tinha mais chão debaixo dos pés E o céu inteiro desabou Eu quis gritar, eu quis fugir Tinha sol no meu dia, tinha música Tinha riso na minha casa Alegria na minha taça Mas o sol se escondeu, a música calou O riso entristeceu, o vinho se acabou Onde é minha casa Era, era Oh meu amor, tenha medo não Que o mundo é grande, a roda gira 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 Foi legal? Porque...